Sobre União Estável, eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas, então já vão de cara pedir o WhatsApp. Vamos ver a pergunta do nosso telespectador Chico Berner. Vivo em União Estável há 21 anos, porém nunca fiz registro nenhum em cartório sobre a minha União Estável. O que devo fazer para fazer legalmente esses 21 anos em União Estável? É possível? É, você pode fazer um contrato reconhecendo retroativamente esses 21 anos ou você pode converter essa União Estável em casamento. Ah, aqui também é possível. É possível fazer. Então tá certo. Próxima pergunta, vamos lá, o WhatsApp. Diz Laine, moro com meu marido há dois anos, mas não somos casados. Gostaria de saber se um de nós falecer, o outro consegue receber pensão de falecimento. Esse é um problema de não ter a coisa oficializada, porque o INSS vai exigir que você faça uma ação de reconhecimento dessa União Estável judicialmente. Para provar, porque para evitar fraude, provar que você viveu com essa pessoa e que você era dependente dela. Que é muito mais burocrático. Próxima pergunta, vamos lá. Juliano, se eu tiver União Estável e depois quiser casar no civil, tem algum problema? Qual a diferença? É o que a gente comentou agora há pouco, né? A única diferença é que você vai escolher o regime, se é comunhão parcial, total ou separação total de bens. Tu pode, no casamento, reconhecer esse período que você já viveu em União Estável, aí esse regime de retroage e dar mais uma segurança jurídica para ambas as partes. Nas questões patrimoniais, nas questões previdenciárias, eu acho bem bacana fazer. Então, tá certo. Próxima pergunta, vamos lá. Magalane, o que fazer se o seu companheiro casado no civil, mas não se separou oficialmente, pois a ex-mulher é doente e não tem condições de assinar o divórcio? É possível? Todas, assim, ó, não existe esse negócio, não tem condições de assinar o divórcio. Você se separou, faça o divórcio? Mesmo que a pessoa não queira se divorciar, o juiz assina, né? A gente diz assim que o juiz, ele supre a ausência dessa pessoa que não quer se divorciar. Eu recomendo que ele entre com a ação de divórcio, sim, e depois case-se com ela. Ou então faça um contrato para estabelecer bem a data que eles começaram a viver juntos, porque isso vai dar problema no futuro, principalmente com a partilha de bens e com pensão por morte. Mas, assim, estando casado, ainda assim é possível entrar com união estável? Sim, porque ele está oficialmente casado, mas na prática ele tem um casamento desfeito e uma união estável. Então, a gente só tem que estabelecer o lapso de quando é que houve essa ruptura, para que ela também tenha direitos, no caso do óbito desse companheiro dela, ela também recebeu o benefício de pensão por morte. Aí a esposa, entre aspas, né, que é casada ainda, vai também querer... Então vai dar muito problema, né? Geralmente o INSS reparte metade para cada uma. Então tá certo. Última pergunta, então, só para a gente não deixar mais uma pessoa na mão. Maricela, estou com meu marido há 25 anos e o povo fala que eu tenho que casar no civil, senão não terei direito nenhum, é verdade? Não, é mentira. Você tem direito, sim, 25 anos, nossa, é só comprovar esse lapso. Tem direito à partilha de bens, tem a questão de até pedir alimento, se realmente você tem necessidade, se você é uma mulher que tem algum problema de saúde, até de requerer pensão alimentícia, você tem todos os direitos assegurados. Não é tão tranquilo quanto num casamento, mas tem os direitos assegurados, sim. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação. Tem muito mais perguntas, pessoal, gostou realmente desse assunto? E claro que a gente vai trazer novamente a doutora para responder as perguntas. Ok, sempre a discussão. Olha só, gente, esse foi mais um programa Ver Mais. Muito obrigada pela participação de vocês, pela interação de vocês. É uma pena que a gente não consegue colocar todas as perguntas no ar, mas vão ter mais oportunidades.